Fala amiguinhos, aqui sou o Joe, Joe Mix! Se você ainda não tem inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber recomendações e like a nós. O protótipo de Estase é a última parte dessa jornada que vai dar uma arma tapezera. O derivante mandou instruções para a infiltração da cidade. Ele disse que não estaria no rádio algum assunto secreto com Ares e a estrada. Aqui. Ah, tem que destruir os tanques? Nossa senhora, como tem um bicho aqui. Vai pra lá, vai pra lá. É, eu achei que... Ia conseguir... sair correndo aqui, mera ilusão olha, quase tomei uma rola tem um negócio lá no fundo brilhante vou correr ali pra ver o que é não é nada, é uma luz ah, dá pra correr sim eu acho que em algum momento vai ficar muito complicado correr, mas por enquanto tá dando vamos lá é esse aqui quase quase danço pegar uma distância aqui de segurança eu destruí seis, mas eu não faço ideia do que seja é isso aqui acho que eu deixei uns lá em cima ah, por isso que tem muito inimigo porque você atira no trem ele explode boa, hein meus amigos aquele ali eu acho que não, né era assim bom trabalho ae até que eu não tava muito errado quando eu corri pro lado de cá não, não, não não essa faquinha de animês eu acho muito top ela tem uma distância muito boa velocidade e tem duas, né não precisa de nenhum artifício eu tenho uma armadura exótica que eu usava pra ter duas no dano solar quero ninguém me atrapalhando porque estou em busca da minha arma Stasi os decaídos trancafiaram essa arma segurança máxima pé ante pé não se chega a minha ideia acho que vai ser difícil, né coisa demais não dá bobeira melhor quando os carinha estão perto às vezes eu não estico totalmente o arco nossa, eu já até sei onde que é teve alguma missão que eu fiz que foi por aqui e era um lugar fechado cheio de inimigo muitos inimigos assim era bem difícil mas está mandando eu ir para o outro lado oh o que é isso vacileis agora que desligou quase nossa aqui vai ser da hora achei que explodiu tudo eu falei vou ficar no cantinho ali aqui a arma vamos lá não pode ser fácil assim não é destiny nem quando é fácil tá quase não desiste escudo desativado pega a arma domínio da salvação fora daqui ai eu tenho que me concentrar vamos cair fora daqui olha lá está vendo só faltou ter munição só faltou ter munição mas ela faz um blocão de gelo é tinha que em algum momento tinha que aparecer uma arma que faça isso só que como ela é exótica eu não estou com o arco e sem o arco sinto que terei muitos problemas agora eu entendi porque que tinha tanto fui tentar correr acabou que eu caí né e a hora vai do meio então vamos brincar com a arma do Mr. Freeze aqui ó olha lá olha lá que da hora ainda estou ganhando olha dei sorte de estar com ela eita vai ter muita gente aqui bichão bichão o derivante disse que você precisava de ajuda meus associados logo estarão aqui tem um obstáculo mais à frente não é muito bom isso hein óbvio óbvio oi ae 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 acho que é um pouco difícil o que a gente não tem, não tem. o bicho aqui é meio forte viu, completamente na verdade ele congelado já não ahhh, essa aí foi mancada tudo de novo? ahhh, essa aí ahhh Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu estou feliz aqui. Ah, beleza, acabou. Não é verdade não. Olha lá. Conjela. Mais um lá em cima, hein? Mas aqui, acho que eu tenho que explodir, né? Ah... Ah... como ele está imune esse bagulho está congelado é um bicho daquele grandão o presente da ordem ah! agora ele Fique em baixo, fico em baixo. Outro grito. Essa coisa deve estar controlando os grupos. Nossa, se eu tivesse visto isso aqui, foi de boa. Fique em baixo. Tá, da última vez, minha mutação do derivante foi muito boa. Escuta ela. Colvéria, leve uma espada. Viu? Abre o nome do derivante. Tem outro derivante na área. E tá aí a arma. Vamos ver os detalhes dela. Ela não vem com catalisador, com área pra catalisador. E vem com limite... É, é ilimitado, né, na verdade. Mas ela vem já com o sazonal de 1260. Achei bacana, hein? Bem bacaninha. Esse negócio de congelar eu achei sensacional. E é justamente com essa arma que a gente dá continuidade aqui, melhorando a nossa subclasse de Estase. Foi isso aí, amiguinhos. Coloquei aqui mais dois gameplays pra você dar uma curtida e conhecer melhor o canal. Se ainda não tá inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber as recomendações. Dá aquele like maroto. Like a nós. Aquele abraço.